Em janeiro de 2019, a Câmara Municipal de Portimão deu os primeiros passos na preparação do terreno no centro do Conselho, onde todos aguardavam a criação de um novo espaço verde e de lazer. Na tarde deste 11 de dezembro, aniversário da cidade, foi feito o ato simbólico do lançamento da primeira pedra do jardim que leva o nome do arquiteto-paisagista Gonçalo Ribeiro Telles. Em sua área de 12 mil metros quadrados, ouviam-se os tratores a trabalhar a todo vapor e também a música dos alunos da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, que provavelmente serão grandes beneficiados pela criação deste espaço. Os alunos desta escola foram os responsáveis pela petição que defendeu a data do nascimento de Gonçalo Ribeiro Telles, 25 de maio, como o Dia Nacional dos Jardins e, por sinal, foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República. O professor de Filosofia Carlos Café foi quem incentivou os alunos. Tinha morrido há uma semana atrás o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles e a turma era suposta de fazer qualquer coisa em termos de cidadania e eu coloquei-lhes o desafio de que querem ser heróis por um dia e pulho-lhes a música do David Bowie. E eles pegaram a ideia, fizeram pesquisas, fomos visitar o Jardim da Gulbenkian, que é uma obra do arquiteto, e criámos a petição e depois isto foi feito bola de neve. Fomos defender o projeto na Assembleia, foi aprovado por unanimidade e pronto, e temos agora o Dia Nacional dos Jardins, no dia 25 de maio. Na cerimônia, a ex-delegada da turma do décimo ano do curso de Filosofia daquela escola, Verônica Gamboa, leu o documento apresentado à Assembleia, onde se salienta que os jardins são lugares de encontro. Frase em destaque na lápide. Esta geração e as mais novas cada vez estão mais... ficam em casa, ao telemóvel, a ver televisão e acho que realmente a criação deste espaço, tal como este jardim, é muito importante para que incentivem os jovens a sair de casa, a conviver, acho que vai ser muito giro reunir aqui jovens e ouvir música, que acho que esta realmente é uma geração que precisa disso, convívio, música e pronto. Os vizinhos ficaram atentos e na expectativa de uma obra cumprida com rapidez. A previsão é de aproximadamente nove meses. Foram oferecidas aos participantes 100 árvores do futuro jardim, entre oliveiras, medronheiros e alfarroubeiras. Certamente toda a gente compreende que este espaço é um espaço nobre da nossa cidade. Está no centro da cidade. É muito próxima de todo o centro e, portanto, possibilita não só os nossos jovens, por exemplo, que estão aqui em duas escolas muito próximas de usufruírem de um espaço com ambiente sustentável, mas também há as pessoas que no final do dia queiram repousar um pouco, relaxar, vir aqui em comunhão com a natureza, passar alguns momentos que certamente depois fará com que quando regressarem às suas casas se sintam mais leves. Quem quis guardar uma recordação especial deste dia tinha uma foto comemorativa à sua disposição. Além de espaços verdes, o projeto prevê um quiosque, uma zona de street workout e um pequeno ofteatro, bem como a recuperação da mora e tanque existentes no local. O Tolstoi tem uma frase que eu gosto muito que é se queres mudar o mundo, começa por pintar o teu quintal. E é esta a ideia, se queremos mudar o mundo, temos que os fazer ao pé de casa. E é a ideia, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente. E é a ideia, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente. E é a ideia, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente. E é a ideia, se não for a gente, 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 se não for a gente. E é a ideia, se não for a gente, 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 se não for a gente. E é a ideia, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente, se não for a gente. Obrigado.